E aí pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo diferente, vou fazer um vídeo duplo aqui, de duas motos juntas, tá? Primeiro a Teneré dos N50, que veio com um problema aqui, que as vezes ela pega e as vezes ela não pega de primeira aqui, vamos ver agora, ó, não tá pegando, mas pode ser que daqui a pouco ela pegue, normalmente, vamos ver. Eu liguei agora a pouco e ela pegou de primeira, então o problema é esse, tem hora que ela pega, tem hora que não pega, tá? Então a gente vai fazer aqui, vamos medir bomba, mandar valer o bico se for preciso já limpar, a priori a gente vai fazer isso aí, tá? Porque ela não falha, quando pega ela pega normal, e as vezes apresenta esse problema que aconteceu agora aqui de dar partida e não pegar. Então a gente vai começar a desmontar pra chegar, ter acesso a bomba e bico, tá? E essa sitcom, que veio pra trocar óleo, lavar e ver se a gente acha um barulhinho, que eu achava que eu já tinha descoberto o defeito dela há um tempo atrás, mas não resolvemos, tá? É um barulhinho, é um tique-tique que fazia quando ele andava, e aí nas nossas desmontagens da moto nós achamos uma chave reserva dela, com um cordão, um cordão assim, né? Um chaveiro, né? Um chaveiro assim, com a chave original, caída lá pra dentro. Então o que a gente imaginou, por que a gente achou que tinha resolvido? Porque ele, não sei por que, se colocaram que no porto avali caiu lá pra dentro, a chave ficou pendurada e conforme andava ela batia no plástico. Então ele falou, ah, matamos o problema. Mas o dono falou que mesmo assim ainda está fazendo problema, então ele falou, trouxe a moto ontem aqui e falou que deve ter outra chave também perdida aí dentro. Ou uma moeda de 10 centavos. Ou uma moeda de 10 centavos. Isso é um defeito caro, hein? Desmontar tudo isso aqui, por um caso, uma moeda de 10 centavos. Que seja, está brincando, né? Lógico. Mas vamos ver se a gente já dá uma solução fácil pra essa moto também. Isso que é ruim de... Essa moto eu sei que ela é uma moto muito bem cuidada. E as carenagens estão íntegras, tá? Porque vira e mexe a gente pega a sitcom ou qualquer outro scooter, que os encaixes estão todos quebrados. Então não tem santo que faça resolver barulho de plástico, né? Alguma coisa solta. Ou só o santo araldite, né? E colar tudo. Mas aí depois não dá pra desmontar mais a moto. Então, scooter quando você vai desmontar... Por isso que eu evito o máximo possível desmontar a carenagem de scooter. Porque pra você quebrar uma carenagem à toa, é muito fácil. Então vamos fazer um vídeo duplo hoje. Vai ser diferente, tá? Então essa aqui já estava ligada. Vou ligar de novo. Para aquecer o motor. E fazer a drenagem do óleo. Vamos ver se isso aqui funciona. Continua não pegando. Bom, já desmontamos a bomba aqui. Vou levar pra testar. E assim como o bico injetor também. Tá? Eita. Tem gasolina aqui ainda. Então é que mandar o bico. Já vou levar do malite também que a gente já desmontou aqui. Aproveitar a viagem e fazer as duas coisas juntas, tá? E vão também desmontar aqui o corpo da borboleta. Na dúvida já vão desmontar e limpar. Depois não tem que... Ah, instalou o bico, não é? Não sei o que. Tem que fazer uma limpeza de vez em quando, né? Então já vamos aproveitar e fazer essa limpeza aí. A Sitcom já trocou o óleo. Agora é só aguardando o remanejamento das motos aqui pra gente colocar lá no box pra lavar. Aí pessoal, o corpo da borboleta da Teneré está bem sujo do lado do escape aqui, né? Das válvulas. Já vamos dar um trato nele aqui. O bico ainda não retornou da limpeza, mas retornando já monta tudo de novo aqui. E aí, terminando a lavagem aqui, o acabamento da Sitcom. E a Teneré ainda está parada que o bico ainda não voltou do teste de limpeza, tá? Mas daqui a pouco está de volta e a gente já monta nela. Olha aí, ó. Agora limpinho. De ambos os dois lados, né? Enfim, está limpinho. Agora vamos trocar o kit de reparo aqui, ó. Veda Motors. Colocando um kitzinho novo de vedação do sensor híbrido aqui. E aguardar o bico retornar, que não retornou ainda. Mas chegando já vamos montar e pôr a moça para funcionar de novo. Bom, pessoal. Problema da Teneré resolvido. Agora, não falha uma partida. Então, o bico da injeção veio do teste lá. Estava gotejando. Então, foi feito a limpeza. Parou o gotejamento. E tinha uma defasagem de quanto? 5% ou 8%? De 8% de vazão do bico também. Então, foi solucionado. E limpo o corpo da borboleta, como vocês viram, né? A gente viu que estava tendo um mau contatozinho aqui no cabo de vela. Cortamos um pedacinho assim de 2 centímetros. Também parou o problema. E aparentemente resolvido. Não acende mais luz de injeção aqui. Estava acendendo na hora da partida. Na hora que girava o motor de partida, ele piscava essa lâmpada da injeção. Agora está solucionado também. E agora é só remontar a moto. Bom pessoal, mudanças nos planos. O dono da moto já tinha comprado o pneu. Aí eu visei para ele que a moto estava pronta. Ele trouxe os pneus e pediu para a gente trocar. Vai colocar aqui um par de TR300 da Vipal. Parece ser um bom pneu também, viu? Estava até falando com o Ieso aqui. Esse bobe é tão bom ou melhor que o Levorinho. Eu acho, tá? Estou supondo. Se alguém te levando a Vipal aí com preço bom, pode entrar em contato com a gente, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Está ajudando a empurrar a moto. Trocar aqui os dois... Nossa, olha quanto peso. Vamos ver se isso aqui diminui também com a tropa do pneu, né? Vou trocar aqui os dois pneus. Balancear a roda. E aí sim a moto vai estar liberada. Aí, pessoal. Prontinho, ó. Pneu zero quilômetro agora. Muito mais segura. E correndo muito menos risco da moto se aprendi a tomar a multa porque o pneu estava ruim. Olha lá. Zeradinho. Balanceado. Montado, balanceado. E liberado. Já avisei o dono. Agora é só aguardar. Ele vir buscar. Já sabe, né? Precisando de todos os serviços. M2 Moto Tor. Os telefones e endereços de contato com o final do vídeo. Dá uma visitadinha no nosso site lá para comprar umas pecinhas com a gente. Inclusive, temos pneus, lubrificante de corrente, lubrificante de motor, filtros. Não se esqueça de visitar nossas redes sociais. Está aí na descrição do vídeo. O que mais? Acho que é só isso, né? Tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no canal também. Clicar no sininho para receber notificações. Dá um joinha para dar uma força para a gente. E até o próximo vídeo. E até a próxima moto. Falou. Tchau. Falou. Tá virado para lá. Tá não. E aí? Falou. Chega, meu! E aí? Obrigado.